Música 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 Alí Cinco Quatro Três Dois Um Começando o ataque. Capture o objetivo A. Ah, estou te vendo. Ah, bocadilha! Negando hoje. Olha pra mim, estou assegurando o ponto. Olha pra mim, estou assegurando o ponto. Bom, onde estávamos? Você está na minha beira. Não deixaram o cheiro. Vamos tentar de novo. Vá para a corrida. Vá para a corrida. Vá para a corrida. Agrupem-se aqui! O dia está ótimo para um pouco de graus! Agrupem-se! Agrupem-se! Pede para enertar! Que paixaria, hein? Agrupem-se! 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 Com Приza! Você vai gostar! B Karack! A gente apanha, mas volta. A gente apanha, mas volta. A gente apanha, mas volta. A gente apanha. A gente apanha, mas volta. A gente apanha, mas volta. A gente apanha, mas volta. Meu supremo está pronto. Faltam 60 segundos. A gente apanha. 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 A gente apanha.